Tá vendo essa coisa maravilhosa aqui? Esse Macbook? Pois é, esse Macbook aqui, ele é simplesmente sensacional pra programar e o único motivo que eu não utilizo ele em full time é porque eu também programo jogos e nesse caso o Windows serve melhor pra isso, como eu já comentei em outras lives Mas no vídeo de hoje a gente vai entender o segredo e principalmente as questões técnicas que levam os desenvolvedores F, hashtag, 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 né? Vocês já entenderam? Ao utilizar o Macbook, pra isso você vai ficar comigo até o final do vídeo E é o seguinte, deixa o like e a sua inscrição é muito importante E após a vinheta, eu tenho um recado muito especial pra ti Mas pra isso, roda a vinheta! Se liga, nesse domingo, dia 16 de 5 de 2021 Domingo tá rolando uma oferta que a gente nunca fez antes na Dunk Code Por que essa oferta é tão doida aqui? Por que é domingo? Só quem é casca grossa e quer aproveitar essa chance O link tá aqui embaixo na descrição pra vocês saberem absolutamente tudo Se você já é aluno, não tem problema Porque a gente também tem uma surpresinha pra você Aqui na Dunk Code é assim, a gente agrada novos alunos E você que já é aluno também Só entrar em contato com o nosso suporte Caso você já seja aluno Caso não seja, sua chance de olho tá aqui na link da descrição, ok? Seguinte Logo de cara a gente vai pegar num tópico muito importante Que é o seguinte Usuários que utilizam sistemas baseados no Unix Como é o Macbook Muito difícil pegar vírus Os maiores alvos hoje e a forma mais fácil de criar programas pra infectar o computador É no Windows Sim, se você é o Windows é muito mais fácil você pegar vírus, malwares, enfim Tanto que se você for ver o caso dos últimos youtubers que foram hackeados Eles executam um arquivo EXE O que é muito fácil de fazer E pronto, seu computador tá infectado simplesmente porque o Windows Não é que tem falha de segurança Mas ele é muito mais comum pra criar vírus Então essa questão de você tá seguro Num ambiente de desenvolvimento seguro contra vírus É muito importante, tá bom? Então como o Macbook Ele é baseado em cima do Unix Ele te dá essa camada de proteção a mais O que te deixa mais seguro pra você fazer também suas tarefas do dia a dia Eu hoje como programador principal da Dunk Code Como desenvolvimento no front, back, mobile e também as operações DevOps Eu gosto muito do Macbook Pelo simples fato que todas as operações que eu realizo na AWS Na linha de comando O próprio, quando eu tô na AWS, é Linux Eu utilizo uma instância que a gente tem ali E quando eu tô desenvolvendo meu Macbook pra colocar pra produção Os mesmos comandos que eu vou utilizar lá em produção na AWS São os mesmos comandos que eu tô utilizando no meu Mac Novamente porque ele é baseado no Unix Então todos os comandos que a gente tem ali no terminal Eles são iguais Além disso, quando a gente fala de Macbook E por ele ser baseado no Unix A gente tem um ambiente de desenvolvimento Que a gente consegue configurar facilmente pela linha de comando Ou seja, instalar XAMP Essas coisas aí que você vê de servidores web Que são bons, né? Eu utilizo no Windows o XAMP até hoje Não vejo problema nenhum Só que no meu Macbook eu consigo instalar pela linha de comando Da mesma forma que eu iria instalar novamente em um ambiente de produção Ou seja, depois que a gente faz o deploy da nossa aplicação A forma que a gente roda os aplicativos É a mesma forma que eu estaria rodando meu Macbook Então não vai muito difícil ter algum conflito Quando a gente subir o nosso app Quando eu falo app pode ser sistema, sites, enfim Algo muito interessante também E que agora você deve estar se perguntando Beleza, mas por que eu não posso utilizar o Linux? O que está falando tanto do Macbook? Bom, essa daqui é uma parte muito importante do vídeo Por isso eu preciso que você preste muita atenção Hoje, se eu quiser, por exemplo, colocar o Windows no Mac É muito fácil Se eu quiser colocar Mac no Windows Simplesmente não tem como É praticamente impossível Simplesmente pela... Porque é o sistema do Mac OS Então hoje tem essa restrição Então basicamente E é muito importante vocês entenderem isso Eu consigo instalar o Windows no Mac Bem como o Linux, caso eu queira Mas não tenho porquê Porque o Mac já é baseado no Unix Mas eu não consigo instalar o Mac no Windows O Mac OS, que é o sistema Além disso, as ferramentas gráficas Que hoje a gente utiliza Tem várias ferramentas De fato você pode falar Ah, mas o Linux também tem Mas não é comparado com o Macbook A interface gráfica que os softwares fazem Por exemplo, o Adobe Então assim, ah, se você é fã do Linux O Gui está falando mal do Linux Não, não estou falando mal do Linux Mas de fato o Macbook Se você for ver Grande parte dos designers hoje Ver algum designer se usa Linux Não O Macbook, ele sim tem um suporte melhor Para esse tipo de ferramenta Então se você é desenvolvedor A maior parte dos desenvolvedores hoje Também trabalham com o desenvolvimento do layout Algo muito interessante também E entra na questão de você não conseguir fazer isso É o seguinte No Macbook eu consigo rodar emuladores do iOS Ou seja, por eu conseguir rodar estes emuladores do iOS Eu consigo testar os meus apps que eu estou desenvolvendo Claro que no curso de desenvolvimento de aplicativos E eu fico muito feliz por isso A gente utiliza uma ferramenta chamada Expo Que mesmo que você tenha um Windows Se você tem um aparelho físico que é um iPhone Você consegue testar Mas hoje eu quando estou desenvolvendo aplicativos Eu vou direto no meu Mac Simplesmente porque eu consigo ter um emulador de Android E outro de iOS No Windows isso não é possível Outro ponto principal Mas aqui já citado no vídeo É realmente a questão do Da questão de rodar múltiplas plataformas Você consegue instalar qualquer sistema operacional que você queira E você não fica limitado Caso você queira instalar o Windows Você pode E tem também a questão dos navegadores Por exemplo Hoje eu como desenvolvedor web Eu tenho todos os navegadores Inclusive Até o Microsoft Edge Se eu não me engano Já tem suporte para o Mac Então isso daí É uma questão muito importante Que a gente pode dizer Que é essa questão do Cross-platform Que a gente fala Que o Macbook oferece para a gente O maior problema ao meu ver Hoje em questão do Macbook Isso é meio óbvio também Para quem pesquisa e sonha E tem um Macbook É a questão do preço Está cada vez mais elevado Então assim Você precisa de um Macbook para programar? Não Tem condição de investir em um Macbook Para programar E você quer seguir nessa carreira? Não pensa duas vezes Investe esse dinheiro Que com certeza ele vai ser muito bem gasto Então é basicamente isso No vídeo de hoje eu citei os principais pontos Se você é um desenvolvedor iniciante Creio que tenha entendido a maior parte Se você já é um desenvolvedor experiente Provavelmente já imaginava isso E é isso Não tem muito segredo quanto a isso Eu peguei nos principais pontos E esses são os pontos que levam Os desenvolvedores a escolherem o Macbook Desenvolvedor web e mobile Desenvolvimento de jogos E jogos em questão Windows é melhor Por inúmeras questões Eu posso trazer um vídeo falando sobre isso Caso vocês queiram Espero que você tenha gostado do vídeo Cara, oferta inédita Só nesse domingo Garantia de 60 dias Link aqui embaixo na descrição Conto com o seu like E a inscrição no canal E é isso Um forte abraço E até a próxima E até a próxima